E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destec e hoje é dia de Playstation Vita aqui no canal Os vídeos de Vita estão fazendo muito sucesso, vocês estão aprovando e gostando muito Então hoje eu vou trazer aqui mais uma análise de outro jogo aqui desse console Eu deixei as luzes mais escurecidas aqui para a tela do Vita não ficar escura né Porque se tiver muita luz em volta a tela ela pode escurecer E hoje vamos ver o jogo que eu considero como o melhor jogo de Playstation Vita Gravity Rush E teremos muitos outros ainda aqui no canal Então é isso aí, todo o áudio que vocês estão ouvindo aqui desde o começo do vídeo, aumentar o volume É do próprio console aqui do Playstation Vita Esse vídeo não tem trilha de som, de áudio para a gente poder ouvir o do próprio console Então eu vou clicar aqui e nós vamos iniciar Esse jogo ele é muito bom, a gente pode ver que ele usa muito da otimização aqui desse console aqui do Vita E o Vita consegue rodar esse jogo lisinho, sem engasgo, que é uma coisa muito interessante Então aqui ó, Japan Studio, eles fazem jogos muito bons os títulos Deixa eu clarear mais a imagem aqui ó, para vocês enxergarem a tela Olha lá, Gravity Rush E é incrível como que ele consegue um console, olha a finura do Vita ó Um console dessa finura consegue processar um jogo tão bom Então eu vou dar um continue, continuar Eu já zerei esse jogo tá, aqui a última vez que eu joguei foi dia 1º de janeiro de 2017 Ele salva automaticamente nas missões, mas você pode também salvar nos pontos que tem no game Então eu vou dar aqui um... Vou pegar esse arquivo mais recente, carregar os dados E como que funciona? Por que que chama Gravity Rush? Porque muitas missões e derrotar inimigos você faz no modo Rush Que é rushando, ou seja, saindo correndo igual um doido Matando os inimigos, tem até... Tô tentando posicionar aqui fora do holofote o console Tem até questão de missão por tempo, que você tem que fazer tudo muito rápido O primeiro loading aqui do game, o inicial, ele pode parecer meio demorado Mas é porque o jogo ele tem muita qualidade mesmo Deixa eu virar o console pra cá, que daí não fica fazendo reflexo Os holofotes, ó, consigo virar ele assim Então como eu falei, ó, vou deixar a experiência completa aqui Inclusive do loading, enquanto você só vai explicando Ó lá, já carregou Então, ó, eu tô aqui nessa cidade Se eu vier nesse bueiro e eu entrar nele, é onde eu vou pra minha casa Onde eu posso salvar, posso descansar E vai fazer um loading mais rápido, ó Eu posso me teletransportar pra outras cidades Trocar de roupa Roupas que você troca da Kat, que é a protagonista Aqui, que ela acorda um dia com um gato E poderes gravitacionais, né Algumas são de DLC São de missões que eu comprei Duas missões dessas Essa aqui da empregada Essa roupa aqui, meio que da corrida Elas são de missões DLC Você pode então trocar as roupas aqui pra fazer essas missões São DLCs simples e que são bem legais Olha que legal, ó, se eu mover meu console, ó Você consegue enxergar, ó Tudo que está em volta E aqui eu posso salvar ou sair do jogo, né Sair, quer dizer, do bueiro aqui Ela mora num bueiro, sim Aqui tem alguns personagens que você vai encontrar ao longo das missões Enfim, pulou, ó Se eu apertar esse botão Ela começa a planar, ó Aperto uma vez pra planar E outra vez pra ir pro lugar que eu quero E aí ela gruda nas paredes Olha que interessante Pra você ter uma dica Porque quando ela gruda nas paredes Você perde a perspectiva da tela Fica atento de olho aqui Na direção que o cabelo E o lenço do pescoço está indo Tá vendo que eles estão vindo pra cá? Quer dizer que eu tô assim, ó Na realidade Ela tá assim na parede Se eu apertar aqui pra anular a gravidade Ó, aqui eu voo Eu posso controlar Nesse botão aqui, né Eu aperto pra voar Eu posso controlar aqui, ó O sentido que eu quero ir Girando o console Ou aqui Pela própria Aqui, a alavanca, ó Essa alavanca aqui Então grudei na parede, ó Caí Olha lá Aqui eu posso fazer a bolha gravitacional, ó Essa bolha gravitacional na bolinha Serve pra eu Pegar itens Levar pessoas Transportar É como se eu girasse essa bolha De gravidade O X, ó Me faz locomover Esse aqui, ó Ele desliga a gravidade, ó Viu como eu caí pro lado? Olha lá Eu não perco vida ao cair, sabe Da distância Então esse ativa a gravidade E esse Desativa, ó Vou grudar nessa parede aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo, ó Ela ficou no plano Mas onde o cabelo e o lenço estão indo Quer dizer que é naquela direção Que vai estar, ó Se eu desativar Ó, eu vou cair Pra lá E tem coisas bem interessantes, ó Ela muda de aparência, né Quando ela ativa a gravidade, ó Bem legal mesmo Agora eu vou mostrar O potencial gráfico do jogo, ó Eu vou Aqui pra cima, ó Eu vou aqui Aí quando você tá no ar Tem um medidor aqui Esse medidor aqui do canto É Quanto que você ainda tem De poder gravitacional Ele carrega muito rápido Então se ele acabar Você cai Tá vendo, ó Eu tô usando lá Aqui a minha barrinha azul Se eu Se ela acabar Eu vou cair Mas Ele recupera rápido, ó Tô caindo Mas, ó Já recuperou, tá vendo E essa barra verde é a vida E veja bem Olha o tamanho Da cidade aqui Que eu tô andando, ó Eu posso voar livremente, ó Pela cidade inteira Olha lá Tem até umas coisas no ar aqui, ó Umas naves, ó Que eu posso interagir com elas, ó Olha lá Esse botão aqui Ele dá o chute gravitacional Quadrado, ó Posso vir pra cá, ó Dá um chute Pra interromper o chute Eu posso apertar esse aqui de novo E o chute Ele tem uma Um alcance, né Ó E eu posso apertar esse, né Aí O X me faz planar Ó O X faz eu ir até o lugar Ó Apertar esse aqui de novo Pra cancelar A bolinha é a bolha E esse aqui É o especial Ela tem três especiais Que você vai desbloqueando Ao longo do jogo Se você apertar Só o triângulo Ela vai fazer o especial Que é o giro da gravidade Lá o tufão Cada especial Tem um nome específico Quer ver? Vamos pra uma cidade aqui, ó Pra gente ver Ó Vou vir aqui pra cidade Ó Tá vendo? Eu tô voando pra ela E eu tô gastando ali gravidade Se eu desligar a gravidade, ó Eu caio Mas rapidamente eu recupero Vou apertar aqui o Quadrado, ó Pra dar um chute E ó que legal Na realidade, ó Já tô em outra Outra parte da cidade No começo do jogo Você tem só a parte inicial Porque ocorre todo um mistério A cidade foi levada As pessoas foram separadas Você tem apenas a parte inicial E a missão só no jogo É resgatar As outras partes da cidade Até a parte mais De fábrica A parte mais de centro A parte de entretenimento Onde fica até a escola também Assim É bem interessante Cada cidade Ela tem uma paleta de cores, ó Porém, no começo Você só consegue chegar Até essas cidades Pelos transportes Você tem alguns trens E barcos aéreos Que te levam Pra cidade Porém, eu já melhorei Os pontos da personagem Já vou mostrar Como que faz isso Eu já tô com um nível máximo Em muitas coisas Por isso que a minha barra de vida Tá grande E a minha gravidade Dura muito Então, ó Se eu apertar o triângulo Ela vai fazer um tufão gravitacional E aí eu vou usar Essa pedrinha rosa Só posso usar o especial Quando a pedrinha rosa Tiver voltado Se aqui tivesse inimigos Eu apertasse esse botão aqui Ela ia diretamente Pra cima deles No triângulo Ó Esse é o especial Ele dura um tempo Você pode ir controlando Ela vai seguindo E batendo nos inimigos Ou você cancela ele Aqui no gatilho E são os inimigos São bem interessantes Assim Eles são meio Repetitivos Assim Parece meio a mesma coisa Mas eles tem estilos Diferentes Desse jogo Ele tem uma dificuldade Bacana Ele não é tão fácil De você Eu zerei ele Mas algumas coisas Não são tão fáceis Embora Olha lá Enquanto ela tá no chão Ela pode andar Correr Pular Vai chutar E se eu descer Lá na cidade Você vê Pessoas Você vê pedestres E o gráfico É um céu cheio De muito fluido Olha Ele roda lisinho Quer ver Vamos chegar aqui A um outro ponto da cidade Vamos seguir essa trilha Até aquela que tá ali no fundo Você enxerga só Uma sombra Já recarreguei aqui Meu especial No começo Você vê só uma sombra Conforme você se aproxima Da cidade Muda a música Você ouve a música Da cidade Da parte que você tá indo Aqui é o bairro industrial Todo em português Olha lá Aqui é onde tem as fábricas E você pode encontrar Viajantes Você pode encontrar Pessoas Que você tem que pegar Missões É bem legal Então Engraçado Que tem algumas pessoas aqui Se você chutar A pessoa quer virar Quase um GTA Isso aqui Ela assusta Ou você faz a bolha Aqui Eita O cara se teletransportou Aqui Olha que bug Olha lá Vamos pegar esse cara aqui Vamos fazer a bolha E agora o cara sai Voando Com a gente Olha que legal Se eu desligar Todo mundo cai Então O que acontece Como eu falei Eu já melhorei os níveis dela Praticamente ao máximo Aqui você usa para Você usa para teletransportar Eu caí Mas enfim Aquilo lá é um bueiro Que você ativa Para fazer teleporte Ou você pode usar cristais Que você pega na cidade Para fazer melhoria Ou esses ícones Também significam transportes Que você pode pegar Aqui você vai para o esgoto Como eu falei O bueiro Você pode pegar um atalho E se teletransportar Para outra região Do mapa Ou outra parte Da cidade Inclusive Aqui vamos por exemplo Para cá Olha lá Bueiro Vem da centro Praça da Liberdade Vamos para cá Transportar Aí vocês vão ver Que ela vai para outra região Do mapa E é bem interessante Esse tipo de interação Esse mapa livre Que ele ficou um mapa aberto Você faz as missões Na cidade Embora tenha os universos Que você frequenta Para fazer a ação Você vai para um mundo Onde tem os monstros Mundos paralelos Além da cidade Tem outras formas Olha lá Aqui eu estou no centro Você pode pegar coisas Tem missão Que você tem que carregar Enfim E tem alguns desafios Se você cai Você pode explorar Outras partes Da cidade E tem desafios De tempo Que você tem que pegar Um determinado número De cristais Em um tempo Você tem Uma coisa legal também Outra habilidade É se você tocar Nos dois cantos Da tela De uma vez Você faz o deslizamento Gravitacional E aí você vai inclinando O Vita Vai fazendo as manobras É como se ela estivesse No skate Olha que legal E como eu falei O gráfico O céu shading É bem fluido As árvores É muito bonito Então Se eu Segurar Esse daqui Que é o especial Porém Colocar a alavanca Aqui para cima Olha lá É um outro especial Ela começa a lançar Pedras Olha que legal Isso tudo Você vai Desbloqueando No jogo Tem um Que você faz Para baixo Também Que aí ela gera Um mini buraco Negro Quando eu carregar Lá eu mostro Para vocês Então Olha lá Posso carregar O banco Eu posso carregar E se eu segurar Aqui de novo Ela arremessa As coisas Olha lá Eu aperto A bolinha Aperto a bolinha Para ativar a bolha E aperto a bolinha De novo Para lançar As coisas dos inimigos Aí tem missão Que é tipo Tira o alvo Vou apertar Aqui a bolinha Peguei as cadeiras Aí você Tem uma mira Aqui azul No meio da tela E você vai Atirando Olha E aí Vamos lá Eu quero mostrar Vamos ver se eu consigo Chegar em uma outra parte Aqui da cidade Olha lá Está vendo A cidade Ela é muito grande Você pode explorar Tudo É como eu falei É incrível O Vita Conseguir rodar Um jogo Desse nível Dessa categoria Olha lá Aqui eu estou no centro Você pode ir bem para cima Só que tem um limite Se você subir muito Você é teletransportado Para o chão Mas tem prédios Que são bem altos No começo do jogo É difícil Você escalar tudo Chegar Por quê? Porque os níveis dela Não são bons o suficiente Agora já recai ali Vamos ver o mini buraco negro Essa alavanca para baixo Olha lá E aí você vai controlando E andando E ela vai sugando Todos os inimigos E como que você Upa ela Como que você melhora As habilidades da Kat Da Rainha da Gravidade Você vai coletando cristais Aqui eu já peguei Aqui na cidade Todos eles Os que tinham aqui disponíveis Eu já peguei Aqui tem uma árvore central E aí quando você Dá o que Select Você vem para o mapa Onde você vê a parte Da cidade que você está E aqui É onde você vai usar Os cristais Para melhorar As habilidades dela Tem diversos tipos De habilidade Porém Eu falei que esse jogo Ele tem uma dificuldade Interessante Mas comigo aconteceu Uma coisa inusitada Que é o seguinte Ele Eu quase zerei Esse jogo Sem melhorar As habilidades dela Porque eu nunca Eu gostei tanto do gráfico De explorar a cidade Que eu não tive muita paciência Para ficar acessando Os menus do jogo Então Quando você consegue Por exemplo Fazer umas missões Aparece assim Os números máximos De reputação aumentaram Eu achei que fazer as missões Já deixava ela mais forte Olha lá Está acabando a minha gravidade Porém não é fazer a missão Que deixa ela mais forte É Fazer a missão Permite que você Up mais ela Ou seja Você tem um nível máximo De upgrade Que você pode fazer Quando você Melhora a reputação dela Com os moradores Você Consegue Fazer mais upgrades Nela Ainda Mas não que Você já fez Ela já ficou mais forte Não Ela só tem a possibilidade De melhorar mais Olha lá Aqui É o bairro de entretenimento Olha Ele é roxo Olha que legal Olha a música dele Tem uma roda gigante E aí você responde Um quiz Um questionário Olha que legal Essa roda gigante As músicas desse jogo São muito boas A trilha sonora É bem legal Interessante Eu não estou enfrentando Inimigos aqui Porque como eu falei Eu já zerei o jogo Não estou nas fases Com inimigos Embora tenha Região aqui Que eu possa Mesmo assim Já tendo zerado o jogo Enfrentar alguns Que eu vou mostrar Para vocês aqui Como que é O sistema de combate Por enquanto Eu estou apresentando Aqui o mapa Olha que legal Vamos agora A pé um pouco Então eu posso Mexer aqui O Vita Olha lá Olha lá Aquela aterrissagem Nada forçada Olha lá Aqui eu posso Fazer os desafios De lançamento Aqui Lançamento é tipo Esse tiro ao alvo Que eu falei E esses desafios Te recompensam Com cristal Ou seja Ajudam você A melhorar ainda mais A personagem Então se eu sair daqui Da zona de entretenimento E for lá Acredito que ali Seja a zona industrial Vocês vão ver Que vai mudar A cor do mapa De novo Olha lá Que legal E assim Parece que realmente Você sente o vento Olha lá Olha que legal O sol batendo Olha que bonito Que é Fica meio esverdeado E a cidade Que é só uma névoa Ela vai pegando forma Então isso que é o legal Nesse jogo Olha É muito bem feito Moldado Os gráficos São excelentes Quer ver? Deixa eu fazer o seguinte Eu vou Vim aqui no jogo Voltar ao início Você Olha lá O progresso não salva Será perdido Eu podia salvar em algum bueiro Então Beleza Vamos ignorar Isso que eu joguei agora Não vou salvar Só pra mostrar pra vocês Aqui ó Continuar Duas coisas legais Desse jogo Que eu tenho que mostrar também Vamos pegar Qualquer um desses saves Pode ser esse que eu salvei mesmo Que eu já tava Vamos carregar E eu quero mostrar pra vocês Uma área Que é O mundo paralelo Lá que você vai É Enfrentando monstros Inimigos E uma outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou começar um jogo novo aqui Pra mostrar Que a caixa de diálogo É tipo um anime É tudo bem desenhado Anime E se você mexer Você consegue Olhar dentro da tirinha Parece um HQ Com traço oriental É bem interessante Como eu falei O load inicial Ele demora um pouco Mas não é tanto Quer ver Eu vou vir aqui Falar com esse cara aqui O criador Ó Então ó E vou pra um plano portal Quer ver Vamos pra O inferno Quer ver Só pra vocês verem Como que é Um outro plano Um outro mapa Sem ser assim Aqui ó Tá vendo Aqui ó Que legal Aparece uma tirinha Ó lá Meio anime Mas se eu mexer Eu vi Tá ó Ó lá Eu consigo Ó que louco Enxergar dentro da tirinha Aí ó Ela vai sendo sugada Eu posso tudo Xeretar Ó Lá dentro Ó Ó lá E eu vou E eu vou pra um outro Local E assim que a história É contada Tem os textos Todos em português Né E Ó lá Agora eu tô no plano O inferno Ó Tem um viajante aqui Que é uma pessoa Que eu preciso achar pra missão Ó Vamos segurar aqui ó E fazer o deslizamento Ó que legal Esses cristais Azuis São as energias Que eu ganho E os rosas São Ó Se você cai ó Você vai perdendo vida Ali em cima Porém É difícil Eu tô com a câmera Aqui no meio Tá É difícil Com a câmera aqui Eu conseguir fazer isso Então eu vou Como eu já tenho Seguinte ó Como eu já tenho Bastante Gravidade Deixa eu deslizar Mais um pouco aqui Geralmente agora Pra não São algumas curvas Bem estreitas Que você tem que fazer Deixa eu Eu vou voando mesmo Porque eu tenho Bastante gravidade Até vocês enxergarem Os inimigos É que voando aqui Ó lá Os inimigos São esses pontos Coro de rosa Que estão no mapa E aí você tem que atingir O que? Os cristais Olha Tem um cristal ali Tá vendo uma bola Aqui que o inimigo tem? Ó A gente tem que Ó Ó lá Quando a gente quebra o cristal Qualquer ponto Que você acerte Do inimigo Que não seja no cristal Ó Você não vai fazer efeito Ó Tem que acertar aqui Ó o cristalzinho rosa Tá vendo? Esse cristal rosa aqui É ele que vai Me dar ponto Pra eu melhorar A habilidade da Kat E algumas missões Que eu uso eles Pra melhorar a cidade Também Ó lá Vem pra cá É assim que é o sistema De combate Eu posso fazer o combate No chão também Ó Só que alguns inimigos Eles ficam com O cristal mais longe Ó Aí eu tenho que pular E tentar acertar E tentar acertar E tem um cristal roxo Que a gente usa Que ele é maior Ele me dá mais ponto Ele chega a dar Dez cristais de uma vez Ó E esse aqui azul É o que vai aumentar A gravidade Ó Aumenta aqui Recupera a barra E os verdes Eles me recuperam A vida E chamam nave Esses inimigos Então tem Aqui ó Tenho que matar Três Já matei dois E aqui no radar Ó Esse ponto cor de rosa Ficam umas setinhas Me mostrando Onde eles estão Ó Então vou pegar Esse daqui ó Vou jogar o Esse especial ó Que lança pedras ó Ó Esse daqui Esse especial é mais útil Quando você tem Uma área grande Com monstros ó Ó lá Peguei Matei um Aí ele já mata Vários de uma vez ó Tinha uns cinco Que eu tinha que matar Falta um E tem uma setinha Que fica aqui no canto Ó Tá vendo ó Aqui no canto Tem uma setinha Que ela me indica Onde tá o inimigo Ele tá ali ó Vou fazer um chute Ó lá Acertei E ganhei o cristal Aí Essa planta aqui ó Peguei vida Que foi esse Esse verde Essa planta Ela vai lançar um raio ó Esse raio Eu tenho que seguir Pra chegar até A outra parte do portal ó Só que no começo do jogo É muito difícil Porque você não tem muita vida Nem muita gravidade E nada né Então É difícil Você conseguir Ó lá Ó De vida esse verdinho Que eu ia mostrar aqui Pra vocês ó Tá vendo ó Esse verde aqui Ele me dá vida Aí as pessoas falam assim Ah o Playstation Vita Não tem jogos Não tem biblioteca Tem sim A biblioteca dele é rica né Aí a questão é O Vita Ele não tem jogos exclusivos É isso que a turma fala Por exemplo Gravity Rush Era exclusivo do Vita Agora saiu um remaster Pro Playstation 4 O que eu acho ruim É que infelizmente O Gravity Rush 2 Ele não vai sair pra Vita Ele vai ficar só nos consoles de mesa Mas a parte de ele não ter jogos exclusivos Eu acho que o que o Vita ele ganha É a portabilidade né Ele é um portátil É pra você jogar em qualquer lugar Eu deixo ele na minha mochila direto Vendo assim Não importa se os jogos não são exclusivos dele É só nele que eu consigo exclusivamente jogar No modo portátil fora de casa Então não tem porque ficar xingando Que ele não tem jogos Olha lá Um outro tipo de bicho Parece um peixe Olha lá Ele tem um olho de cada lado Eu tenho que ajustar um de cada vez Se você bater fora Então eu não acho Que tem que ficar reclamando dele Não ter exclusivos Porque a experiência do Vita é exclusiva A não ser que tenha saído pro DS 3DS Se saiu só pros consoles de mesa É exclusivo pro portátil Vita Então Eu não reclamo dele Não ter jogos exclusivos Porque como eu falei Isso eu tô considerando A experiência dele como um portátil Aqui tem um outro bicho Esse aqui tem uma carapaça Que eu tenho que destruir Deixa eu dar um Isso aqui eu tenho que desviar Deixa eu dar um zoom na tela Pra vocês verem os gráficos Os gráficos melhores Olha lá Eu chuto até explodir a carapaça Aí ele revela o cristal Que é o que eu tenho que destruir Olha lá E aí o monstro ele explode Eu posso pegar o cristal Aqui ó A quantidade de cristais Que eu tenho E aí ó Já tô vendo outro ali Eu aperto aqui o quadrado Ela já vai fazer um chutão E já derrotei todos Agora a planta vai abrir Olha lá Ela lançou o raio Eu tenho que seguir agora Esse raio aqui ó Que é essa planta aqui Ela abriu Tenho que seguir ele Pra próxima Que tá ali Então o que eu falei É a experiência de você jogar o Vita Como um portátil Então bem interessante Olha só a qualidade E ele roda lisinho Sem gasgar Não dá nem pra reclamar Que ele demora o load inicial Porque poxa Tem o load pra começar o jogo Mas depois é só alegria Então beleza É assim que é Esse grande jogo aqui Esse título Gravity Rush Vou fazer uma coisa aqui Antes de finalizar Eu vou Dar um Um pause Voltar ao início Voltar? Sim E agora eu vou fazer o que? Eu vou Abrir aqui ó Nessa tela Vou fazer um novo jogo Só pra vocês verem A abertura né Como que é O começo do Gravity Rush A apresentação da história né Então aqui Sony Computer Entertainment E o Japan Studio Que faz um jogo maravilhoso né Ó o símbolo do Playstation né E ó que legal O céu shading E aí que a história inicia né Aquele gameplay que eu mostrei A jogabilidade Já era Numa parte mais avançada do jogo Aqui já é A experiência inicial né Ó lá Eu posso mexer o Vita Que eu vejo a maçã ó Em diversos ângulos Ó que legal ó E aqui eu toco na maçã Ó Mais uma vez Ó lá Até ela Cair ó Aí a maçã vai deslizando Isaac Newton né Aí é o jogo De como o Newton Ele Ele fez a teoria Da gravidade Enfim A lei da gravidade E aí ó Tudo Ó lá Tudo falado em português Com legenda Tem outras linguagens né Tem inglês Tem japonês Ó lá Ó que legal esse início de jogo É muito poético né A maçã As pessoas Ele tá te apresentando Ao universo Ó com a singelidade Da maçã Ó lá Bem legal aqui Ó lá a maçã andando pela Calçada Deixa eu só desligar a caixa de som aqui Que ela tá vibrando aqui Pronto A caixa de som aqui do computador Tá do lado Essa TV a gente consegue chegar nela Ó Essa é a cidade que a gente anda lá Bem legal mostrar assim Os créditos né Em tela escura Intercalando com O jogo Ah e essa música também Que eu falei A trilha sonora desse jogo É muito boa E lá vai a maçãzinha Esse é um personagem Que a gente conhece também Não vou dar spoiler Sobre a história Só apresentei aqui O básico da história E jogabilidade né Enfim E assim A história é muito boa Nossa Ela envolve Engaja mesmo Tem uns plot twists assim Uma reviravolta Que dá Bem legal Deixa eu pular aqui Ó Pular essa introdução E aí ó O ícone aparece Sempre que possível Usar os controles de toque Então ó E aí tem esses diálogos Ó E no começo Ó lá Onde estou Então ela tá Ela não lembra Ó você viu o detalhe lá Dos pássaros voando Ó E aí é um tutorial né Controle esquerdo Mover Ó lá Porque não lembro de nada Enquanto isso Ela vai Ó lá os pássaros ali voando No começo Você não consegue nem girar a câmera ainda Porque você ainda tá no tutorial né Ó lá os pássaros de novo É assim É um jogo que foi feito com capricho E essa possibilidade de você conseguir voar Dá um pro gameplay Agrega muito Porque Se você cai Tipo você não se preocupa Você pode voar né Você não tem que ficar escalando A cidade Ó lá Ó lá Tá vendo ó Você consegue mexer E ver dentro do quadrinho Ó Primeira vez que eu testei esse jogo Foi na FENAC Ó E aí você Avança ó Ó que legal Fica meio 3D Eu vi no demo do Vita E aí começa Dia 1 Episódio 1 Do Limbo E aí cada episódio Ó lá Vai ter essa introdução Ó E você consegue fazer Toda essa interação aqui ó Ele vai te pedir ajuda Ó Ó lá Ela não sabe de nada Enfim ó Ó Tá vendo É muito legal Você vê os próximos quadrinhos É uma máscara Que foi muito bem feita E eu acho esse toque Muito legal E esse estilo ó De anime Muito bom ó Aí você tem que seguir O homem E aí você começa A primeira missão Ali vai salvando Automaticamente ali né E aí Ó lá Você vai seguindo ele E aí que você Depois vai descobrir Que você tem o poder De voar Ó lá Aí você vai seguir Pelo túnel Ó lá Vamos ver Mais um pouquinho Daí a gente já Finaliza o vídeo aqui ó Ó que legal ó Já começa Tudo misterioso Assim ó É aquele tipo de jogo Que quando você termina Você senta E já chora De saudades E ainda mais Porque Não vai ter o segundo né Pro Vita né É uma pena Mas ficou Exclusivo do Olha essa iluminação Esse efeito Exclusivo do Exclusivo dos consoles De mesa né Então aqui mostrar Esse é um jogo Que eu queria há muito tempo Trazer aqui no canal Pra vocês verem Porque como eu falei Pra mim eu considero Como o melhor jogo De Playstation Vita A câmera parou de gravar aqui Desculpem o corte Mas então Eu cheguei aí Depois eu vou trazer outros Choveu Night Assassin's Creed Ó lá Aí a casa dele Vai ser sugada E aí você vai ter que Fazer a primeira missão Ó Ó que legal Só pra Aí beleza O que está acontecendo Rápido Lá em cima Aí ela vai descobrir Ó Tem uma garota com corvo Enfim Uma coisa misteriosa E aí ó Ela vai descobrir Que o gato Dá os poderes mágicos Pra ela Os poderes de controlar A gravidade Ó E vocês vão notar Agora Ó lá Vocês vão notar Como é diferente A barra de vida E a barra de tempo Que dura A gravidade Da parte que eu já estou Ó lá Ela começa a gravitacionar Aí você tem que salvar O cara E no começo É bem um tutorial mesmo Né Aí eu ainda não tenho controle Ó Aí ó Ela está planando Tá vendo que o cabelo E o lenço está pra baixo Ó lá Então aí ele vai me ensinar Né Como que usa os poderes Gravitacionais Ó Tem pontos que marcam A distância Pra onde você tem que ir Ó Então Ó lá Controle direito Start Enfim Ó Eu vou a pé Ó lá Eu ainda não posso aqui Gravitar Né Eu tenho que sair Pulando e andando Porque o jogo Tecnicamente não me ensinou A voar Agora sim Ó Ele está me ensinando A voar E essa é a primeira missão Ó Ó lá A casa dele Ó O menino O filho dele Está dentro da casa Ó lá Muito legal Olha só Esses gráficos E agora Ficam as plataformas Eu vou ter que Ir de uma em uma Deixa eu até Deixar mais clara A imagem aqui Ó Tá o mais claro possível Aí sim Ele me ensinou Que o R flutua Ó O gatilho E aí eu grudo ali Ó Ó lá Aí eu vou ter que fazer isso De plataforma em plataforma Ó Que vai surgindo Ó Fechar Como ele não me ensinou Os níveis de gravidade Ainda não tem aqueles Marcadores aqui na tela Né O próximo Que ele vai me ensinar Sobre vida Sobre os inimigos Né Então ó Eu aperto o R de novo Apertando o R Ele começa a flutuar Aí você mede Pra qual direção você quer ir Aperto o R de novo E aqui o X Ó Pula Eu consigo pular Nas paredes Ó Se eu cair Tá vendo Eu vou no limbo Ele me teletransporta Ó Então ó Tenho que vir aqui Ó E pular certinho lá Ó Vem aqui na ponta E pulo pra cá E aos poucos Ele vai Me falando Ó Chegou mais plataforma voando Convenientemente ali Ali a igreja Ó Agora eu flutuo Grudo ali Na parede Da casa Parece uma igreja Né E assim eu vou indo Então até Resgatar o garoto Ó E aí já começa a aparecer Os inimigos Ó o bichão aí Ó Tá vendo ó Muito interessante O que foi isso E ó Como eu falei Os gráficos Ó Muito legal E aí você vai indo Então De plataforma Muito bom Antes de finalizar Antes de finalizar Só pra mostrar pra vocês A possibilidade de troféu Os troféus Os troféus Que você faz um capítulo Tipos de E legal Legal que o do De doméstico Ó Esses daqui Quando você vai Destravando o troféu Você vai formando O Akati Ó Que legal Com a roupinha Aqui ó Quer ver Pegar isso aqui De espiões Ó Ó lá Você vai completando O visual dela E você pode no jogo Trocar roupa Enfim Ó lá E quando você troca As pessoas reagem De formas diferentes A você na cidade Então É um jogo Muito bom E interessante Que eu curto pra caramba E eu aconselho Todos vocês Que joguem Gravity Rush É uma grande obra-prima Aqui Pra Playstation Vita Né Esse portátil aqui Tão poderoso Da Sony Infelizmente a Sony Abandonou Né Ele Os custos de produção Dos jogos portáteis E tudo mais Mas é o que eu falei Não tem Do que reclamar Então é isso aí turma Esse foi o vídeo de hoje Mostrando aqui Mais um jogo De Vita Da nossa série Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Que ele tenha sido Interessante e útil E a gente vai trazer Muitos outros ainda Eu tenho vários títulos aqui Que eu comprei em promoções E eu vou apresentar sempre Pra vocês Ó Então se eu der um continuar Ó lá Jogo 1 Ali Ele não salvou Né Aquela O que eu tava fazendo Porque eu não quis Né Salvar mesmo 12 do 12 23 do 3 De 2000 Aqui ó Aquele que eu tava Salvo automaticamente O salvo automaticamente Ele substituiu Pelo que eu tava fazendo Agora E esse aqui 12 do 12 É aquele que Que eu já tinha Aqui ó Deixa eu carregar Dados salvos Esse é aquele Que eu realmente salvei Lá no bueiro Lá na casinha dela Né Então salve sempre O jogo Né Porque se você Não salvou Lá no modo Quando você Criar um novo Você vai perder Aquele jogo Que tava meio que Na memória A RAM Do videogame Né Então é isso aí Espero que esse vídeo Tenha sido interessante Que vocês tenham gostado A gente como sempre Pede aquela ajuda E contribuição ao canal Deixando seu like maroto Curtindo o vídeo Nos seguindo Interagindo Nas redes sociais Afinal Sua participação É extremamente importante Para nós E eu agradeço muito A grande quantidade De inscritos Que estamos recebendo Aqui no canal E o retorno E o feedback Nas nossas séries Principalmente Essa divita aqui É uma série Que está sendo Bem aceita Pelo público Né Deixa eu entrar aqui No bueiro Então é isso aí Muito obrigado A todos por tudo Até a próxima Que eu me despeço E eu fui Tchau tchau E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver os conteúdos Com maior organização E nos siga sempre Nas redes sociais Deixe sempre nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal Destec O canal mais diversificado Da internet E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.